Olá, estamos na Madeira, no ISAL, e decorreu aqui recentemente o seminário de redes sociais em que pude partilhar vários conhecimentos no mundo do Facebook e de outros social media, estamos casa cheia, e volto de novo cá ao ISAL para anunciar uma pós-graduação em marketing digital, em que vou ministrar a disciplina de mobile marketing e apps. No entanto, é constituído por um corpo docente especializado, com experiência profissional, em que para quem desejar adquirir mais competências nesta área, seja quem está a entrar, neste mundo digital, quem quer adquirir novas competências para se especializar em dar área profissional. É uma excelente pós-graduação para, nas várias áreas deste mundo digital, poder aprofundar e poder colocar em prática para obter mais competências e mais contatos no mundo digital. E por isso, o ISAL tem a dispor esta pós-graduação, em que os lugares são limitados, mas pode receber mais informações no link disponível no vídeo.